Estamos aqui no Museu da Fama, em Tino. Esse avião aqui é de 1920. E eu... O piloto saiu aqui, aquele cara que está lá atrás, saiu de Los Angeles. Tocou até Nova York. E de Nova York tocou até Dublin, na Irlanda. Com essa máquina que está aqui. Vai ser restaurada e faz parte da história. Outro grande avião que tem aqui é esse P-51, esse Mustang. Ele é um avião que foi feito para corrida. E hoje ele é um dos mais rápidos do mundo. Ele é todo refeito. E aqui tem o PT-19 que está sendo... Não restaurado. Ele está restaurado, mas está sem as asas. Ele está em condições de voo. Até aqui, olha. Agora... Eu sempre que venho nesse museu aqui, eu venho para ver um cara. Que para mim é o... É o rei, né? Eu acho. Na minha opinião. Que é esse cara aqui, olha. É o P-47. Esse aqui realmente... É... Na minha opinião, é um avião que entrou para... Para a história. Como de fato. E aqui no museu tem dois deles. Os dois em condições de uso. E... Tanto em condição de uso. Que ali embaixo estão os... Os aparadores de óleo dele. É incrível. É... Um negócio... Monumental, impecável. É um museu muito bonito, realmente. Aí tem... Se tem mais lindo, eu acho que ainda não... Não conheci. Apesar de que eu gosto muito do P-51. Claro. Mas esse para mim tem uma... Uma história e uma preferência. E aqui... Tem mais algumas... Relíquias da Segunda Guerra, né? Aqui tem uma... Uma Arle do Exército. Né? As condições delas incríveis, 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 incríveis. São coisas que... São coisas que... Eu diria bem... É o... Padrão daqui da América. Muito bonito o museu. Eu gosto muito desse museu. Depois eu vou mostrar o que tem ali fora. Ali fora tem... Aqui só tem por excelência... Grandes máquinas, né? A gente é sempre acompanhado. A gente é sempre acompanhado... Do turbo charge desse avião. Ficava aqui na parte de trás do avião. Esse avião pra... Pra... Pra época foi uma coisa... Inimaginária, né? Um negócio aqui... 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 Na frente... Tem... Quantos... Você sabe... Quantos... Quantos são produzidos para o P-47? E o quê? Quantos... Quantos aviões são produzidos nos Estados Unidos? 11 mil, 12 mil... Por volta de 11, 12 mil aviões. Só isso. Só isso. Yeah. A lot. E aí tá ele. Funcionando... E mês que vem ele vai tá... Voando aqui no Airshow. Vamos dar mais uma olhada. Aqui tem mais um... P-51 que tá sendo todo remodelado. Fica... Como eu diria na gíria... Fica no osso. Arrancam... Tudo... Do... Do avião. Pra daí então... Deixar ele como... Como novo. Muito próximo do que ele foi. Muito bonito. Muito bonito. Olha... A entrada de ar dele. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Mais uma vista geral. 2x40. Mais uma vista geral. Dos mesmos mais paes. do avião. Do so mel. Dos metros mais paes. nämlich por si. Doas tesanças. Doas szraces. Doas tesanças. Doas cenas. eles estavam embarcados no Porta-Aviões Enterprise Esse é um TBM-3 Avenger Lá no fundo ele já me falou que é um T-6 Olha aí ó Olha aqui na minha Sky Riddle Essa máquina que eu sou realmente apaixonado por ela Eu já não sei porquê eu sou apaixonado Acho que quem gosta disso sabe que é difícil ter só um amor É um Pratt & Whedley 4.0 28 cilindros de cilindros 3500 cc É um Pratt & Whedley 28 cilindros 3500 cc É só isso aí que vocês estão errando um rádio Certo Que que é um prateiro aqui? É um Prado 4º 5º 5º 9º 6º ele falou que não é um bom avião porque foi uma produção do avião que na frente era motor convencional e aqui no meio dele para trás era a motora jato mas parece que não não deu muito certo ele está falando que esse avião tinha um problema sério quando posava no porta-aviões que era com o freio legal e por isso ele não atingiu as marcas que deveria ter atingido o avião mesmo tá ali ó é o skyway da e aqui temos um outro que eu vou ver o nome dele aqui aqui na américa tem um negócio que eu acho muito legal é claro que eles estão te vigiando estão te vendo mas tu vê você tem acesso a tudo e aqui uma área externa do museu o dia hoje tá assim aqui é onde a gente onde eles remodelam os aviões todos a última vez que eu tive aqui eu vi esse avião voando e o que me chamou muito a atenção foi como como o silencioso aqui é a parte interna do do museu o 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 Aqui são aviões que eu acho que não vale a pena recuperar, não vão recuperar porque eles estão literalmente no tempo. Esse cara aqui eu acho que eu conheço ele, aqui tem umas outras máquinas, eu acho que eu conheço esse cara, acho que eu conheço esse nariz, acho que eu conheço essa barriga, eu não falo, pensei que fosse um lodestar, mas eu acho que é um lodestar. Aqui um beach que no Brasil ficou conhecido com um nome pejorativo muito feio. Aqui é a livraria do museu, vou entregar. Ali tem a cabine de um Convert, não sei qual é, mas um avião que eu gostava muito. É, eu acho que é um, vamos ver onde está. Esses são os aviões pioneiros da aerodinâmica de alta. A temperatura aqui no solo deve estar em torno de 40 graus centímetros. É, tudo que a gente sabe hoje de aerodinâmica deve muito a esses caras. E era na prancheta, não tinha computador não. Aqui tem alguma história da segunda guerra, né, que são os tanques. E aí, né, 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 né. E aí, né, 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 né. Aí o início da aerodinâmica de alta e o preço que esses caras pagaram foi muito alto, porque muitos deles não saiu conforme o pensado. Aqui está a Gabriela Alexandre, me acompanhando, louco. Um Gloster, novíssimo, muito bonito, está em condições de voo, mas não voa, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Esse aqui parece um Junker, não sei o que é isso. Legal que tudo está em condições de voo, mas muitos não voam, mas olha aqui. Esse é um Focke-Wulf, esse aqui fez história, esse realmente fez história. O detalhe dessa hélice. É um museu muito bonito. E aqui, mês que vem, a gente vai formar o Airshow no final do mês. E é muito bonito que é um museu só de aviões, muito famosa, né? Acho que fizeram seu nome no mundo inteiro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? Esse aqui é um Yak-3, está aqui, ó. Eu confesso que eu gosto muito dos aviões russos, da década de 50, 60, mas são que nem aviões ingleses, na minha opinião. O americano, ele se esmera em fazer uma coisa que te encha com tudo e teus olhos. É o Henkel, 162. Maravilha. O Henkel, o Henkel e o Henkel. Ah, um museu muito simpático, muito simpático. Isso é um pedaço da asa de um zero que encontraram e traçaram para o museu. E aqui eu passei meio que batido e desapercebido, mas aqui... Olha ele, olha ele, o orgulho da aviação japonesa, fabricado pela Mitsubishi. Olha ele, olha o zero. Muito bonito. Outra bela máquina aqui, o P38, Lailin. O cara é tão bom que tem um hangar só para ele. Esse aqui fez muita história. Olha ele, olha ele. Ah, se eu não lembro disso aqui. Olha ele, olha ele. 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 Olha ele. A Gabriela gostou aqui da homenagem, muito bacana o hangarzinho do avião, muito bacana. Vamos ao outro hangar, Gabriela. A Gabriela. Alguns motores precursores da aviação a jato. Aqui o outro glóster. A Gabriela. A Gabriela. Um mig. A Gabriela. Tem um vídeo que eu mostrei lá no Museu de Long Beach, onde era a fábrica da Douglas. E realmente a Douglas é a prova maior da imparcialidade da economia americana. Uma fábrica que fez tantos grandes aviões, escreveu o nome dela na história, mas não deu certo. Acabou. Como diz o gringo, no mercy. Sem piedade, acabou e acabou mesmo. Uma tristeza. Uma tristeza. Uma tristeza. E como é estar? Por isso que veio para o museu. E como é estar? Tem que tirar o chapéu para esses caras. O DJ aí faz. Ótimo. Que coisa. Olha o motor de... é um vaspe. Que maravilha. Aqui em cima tem uma espécie da segunda guerra. É um vaspe. F-86. É esse aí também. Escrevi o nome. Aero dinâmica de alta. Esse aqui é o primeiro hangar. Tem dois P-51. Que fatalmente vamos estar no show agora do mês que vem. Aproveitar e dar uma filmada aqui. O bagageiro do P-51. Um detalhe que muito pouca gente conhece. O bagageiro do P-51. Aqui tem o outro. Não dá para dizer... Qual é o mais bonito. Qual é o mais bonito. O arcoop. O navel. O arcoop. O navel. O estado de Zanid. O estado de Zanid. O estado de Zanid. Ótimo. Aqui é um conflito de achou. Me deixa que vem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.